Olá queridos, estamos aqui no Tô com a Márcia e eu queria que você estivesse juntinho comigo nesses minutos, esse programa tem sido uma benção na vida de milhares de telespectadores, tem abençoado informações e hoje é um programa também muito especial, vocês vão ficar por dentro do que aconteceu na ação de cidadania do projeto Vida Nova aqui de Irajá, é um evento que tem abençoado centenas de vidas aqui no nosso bairro nos bairros adjacentes e o centro de cidadania ele está extensivo à nossa igreja, eu costumo dizer que nós damos o pão do céu, mas também o pão da terra e eu estou aqui com as diaconisas Claudinha e André que fazem parte dessa assessoria tão linda e que tem ajudado milhares de pessoas quase todo mês, elas vão falar aqui um pouquinho do que rolou, vocês vão também ver algumas fotos do que foi feito agora na semana passada, recentemente a ação de cidadania do projeto Vida Nova. E aí Claudinha? Olá pastora, tudo bem? Foi uma grande benção nesse sábado dia 9 agora de março e nós tivemos o privilégio muito grande de estar atendendo a nossa comunidade mais uma vez, né? É a segunda ação que nós estamos realizando no Largo do Bicão e tivemos assim a presença... Nesse ano, né? Porque desde o ano passado e tal... fiz várias ações em vários municípios, aqui na cidade do Rio de Janeiro em vários bairros também e temos projetos para esse ano ainda de mais ações, inclusive a nossa próxima, né, já adiantando aqui, vai ser em Rocha Miranda, é no dia 9 de abril, a gente já está programando a próxima, né, e crendo que também será uma benção. Mas a gente quer falar mais um pouquinho aqui do Largo do Bicão, né André? E aí André? Olá pastora, graças e paz. Foi uma benção essa ação de sábado agora, conseguimos assim atingir um número grande de atendimento e temos um projeto no nosso coração de fazermos duas ações por mês, alcançarmos um número maior de pessoas de atendimento e levando a palavra, né? Esse é o pilar da ação, trazer a palavra, como a senhora colocou, o pão do céu e o pão da terra e isso faz toda a diferença nessas ações. É, porque é uma estratégia que Deus tem colocado no coração do nosso apóstolo, né? É fazer a ação de cidadania onde os governantes não fazem, a igreja está se levantando, né, para fazer. A igreja tem sido esse canal competente, né, para abençoar, né, milhares de vidas, não só levando o evangelho que transforma a vida do homem que é o maior milagre que Jesus faz, né, mas também o pão da terra, né, beneficiar, né, com várias ações. E que tipo de ações vocês fazem? É, a gente faz vários tipos de atendimento, né, esse sábado agora nós tivemos dez atendimentos, conseguimos agregar parceria juntos, ninguém faz nada sozinho, né, então a igreja sai das quatro paredes e busca uma parceria, né, agregamos a comunidade, né, saímos e colocamos disponível também a comerciantes, academias, clínicas, tivemos atendimentos em áreas de estética e crianças, entretenimento e foi uma benção. Corte de cabelo, né, corte de cabelo, aplicação de fluxo para as crianças, averiguação de glicose, pressão, tivemos tiatsu também, tivemos uma... Nossa, tiatsu, aí botaram maca e tudo lá, como é que foi na cadeira? Nós improvisamos algumas coisas. Pois é, mas assim, é... E a comunidade se sente muito privilegiada, documentação, né, Claudinha? Tivemos vários atendimentos na área de documentação e esse aspecto da comunidade ser assistida é muito legal, você sai das quatro paredes da igreja e começa a mostrar que elas são importantes, o quanto a igreja se preocupa com elas, isso faz toda a diferença. E aí, Claudinha, as pessoas ficam... como é que elas se sentem, né, vendo que é a igreja que está colaborando com isso? Então, esse é o principal, pastora, o mais importante. Primeiro elas ficam assim, caramba, isso aqui é da igreja, é da igreja... Porque não tem como negar, né, todo mundo feliz, abraçando, tratando bem as pessoas, não que os outros não façam, mas nós temos um diferencial, né, nós fazemos, nós vamos além, porque nós temos o amor de Cristo, o amor do Senhor, então, no que nós fazemos com gentileza, nós servimos com muito amor mesmo, cada um que chega ali, inclusive, nós atendemos ali pessoas que cortam cabelo, que tiveram no nosso bazar, pessoas de rua, né, moradores de rua, e são tratados com a mesma dignidade que qualquer cidadão, eu acho que o mais importante é isso. São tão discriminados, né? Exatamente. É a gente poder levar um pouco de dignidade a essas pessoas, que são tão abandonadas, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem uma certidão, que perdeu, às vezes, uma certidão numa enchente ou num incêndio... Você resgata a cidade? Exatamente. Exatamente. Esse é o principal do nosso trabalho, sabe? É a pessoa que ela não tem uma identidade nova, chega lá com um documento todo rasgado. Olha, tem gente que... A gente faz um documento novo, a identidade. Novo, e agora a gente tem uma parceria nova, que é o Detran, a gente tem feito primeira via na hora. Na hora. Então, assim, a gente está muito feliz com esse trabalho, e, assim, fazendo um resumo, mais ou menos no ano passado, nós fizemos um levantamento que nós atendemos mais de 5 mil pessoas por baixo, né? Isso que a gente conseguiu catalogar. Fora o que a gente não consegue. Estou sabendo desses dados agora, as estatísticas que estão me passando agora. Olha, eu estou aqui muito feliz, né? Porque a gente também contribui, né? E eu gosto desse trabalho e tal. E, assim, nós vamos para o break, mas antes eu queria... Enquanto o prefeito fala aqui do pobre, né? Como nós ouvimos agora há pouco tempo, falar do pobre, fazendo descaso do pobre, esse é o prefeito, que é o administrador da nossa cidade. A igreja tem se levantado para dar dignidade, né? A essas pessoas, fazendo ações de cidadania com elas, para que elas se sintam importantes, né? Exatamente. É isso aí, a ação de cidadania. Olha, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, queridos, estamos de volta no nosso programa aqui, que está muito legal. Esse bate-papo da ação de cidadania do projeto Vida Nova de Irajá, com as jaconisas Claudinha e Andria. E elas agora vão finalizar falando da importância da participação da igreja, né? E também evangelizando nessa ação de cidadania, onde a gente faz várias ações, com várias parcerias, ajudando o cidadão carioca, onde os governantes não fazem, ainda fazem descaso com os cidadãos. E aí elas vão aí falar como é que é isso. Interessante isso que a senhora colocou, porque é exatamente isso que a igreja faz. Ela entra na brecha, onde o governo, o setor público deixa uma brecha para a população, a prefeitura. E nós conseguimos suprir isso com a parceria de vários voluntários, inclusive dos ministérios da igreja. O quanto é importante, né, Cláudia? Os ministérios têm nos sustentado, têm sido um pilar nessas ações. Uma unidade, né? Trazendo unidade, trazendo seu talento, evangelismo, saindo das quatro paredes, isso a gente sempre bate na mesma tecla, que é importante ver a igreja do lado de fora, o amor se estendendo para o lado de fora. O evangelismo, o ministério da terceira idade, que está ali dando seu trabalho, muito legal. É a melhor idade. É, a melhor idade dá um banho, né? Dá um banho. Dá um banho de excelência naquilo que elas fazem. Olha, todos os ministérios, juventude, ministério de música, vai lá com o seu som, abraçando as pessoas, trazendo um ambiente celestial. Largo do Bicão ficou com um ambiente celestial dessa vez. Amém. Falei, Cláudia, tinha algo diferente. E a diferença era o amor, o amor da igreja, a igreja abraçando aquele lugar. E convidando, né? A igreja, olha, venha, venha fazer parte, você que tem algo diferente, sente o desejo de estar junto, venha somar com a gente. E aí, Cláudia, elas pedem oração porque sempre, né, elas são necessitadas, são carentes, precisam, né, dessa parte espiritual. Sim, com certeza. O evangelismo, né, na liderança do nosso evangelista Rafael Perdigão, ele sempre prepara, né, o pessoal e fala, gente, vamos, na hora que começar a ação, vamos atrás do pessoal, vamos conversando. E nós vemos no meio da ação, gente chorando num cantinho, gente chorando num outro lugar. No final, é, e nos momentos também, assim, da administração, sempre para, faz uma oração, levanta, levantamos um clamor pela cidade no dia. Levantamos um clamor pelo Brasil. Foi um momento, assim, muito de Deus. E, graças a Deus, sempre há conversões, pastora. Sempre há conversões de duas, três, quatro, cinco pessoas. É uma estratégia muito linda, né? Sim. Ajudando na parte espiritual, material. Acho que a gente consegue englobar tudo. É verdade. E é algo que a igreja, né, a palavra de Deus diz, né, que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, nós levamos a nossa fé, mas também junto com as nossas obras. E eu creio que o Senhor tem estendido a sua mão sobre nós, graças a Deus. E enquanto houvermos tempo, né, façamos o bem, né? A palavra nos ensina, sim. E qual vai ser a próxima ação de cidadania? Então, já tinha falado um pouquinho. É, vai ser agora na nossa igreja, no Projeto Bidanova de Rocha Miranda. Vai ser bem ali na igreja mesmo. Nós já estamos pedindo o fechamento da rua lateral. Vamos fazer o encaminhamento solicitando isso. Vai ser no dia 9 de abril, de 9 às 14h. O nosso está lá, em Rocha Miranda, firme e forte. Junto com o nosso pastor Fábio e a pastora Luciene. Já estejam a igreja aí se preparando pra isso. Vai ser uma grande bênção. Amém. Mandamos um abraço pra pastora Luciene, pastor Fábio, um casal de Deus, né? Então, vamos estar ali, em Rocha Miranda, dia 9 de abril, né? E é isso aí. Ação de cidadania é extensiva à nossa igreja, Projeto Vida Nova de Irajá, onde nós temos concretizado um sonho, né? É um sonho de muito tempo do nosso apóstolo, de vários irmãos aqui, Ana Martins, na coordenação desse CCVN, que tem sido uma bênção, um referencial aqui no nosso bairro, na nossa igreja. Então, é isso aí, olha, você pode ver algumas fotos dessa ação de cidadania e todo mês a gente faz essa ação de cidadania ajudando você, cidadão carioca. Aquilo que os governantes, aí, repito, o que os governantes não fazem, a igreja tem se levantado pra fazer, né? O que a Bíblia nos ensina, né? Dando o pão do céu e o pão da terra. Então, é isso aí. Eu quero agradecer à diaconisa Claudinha, à diaconisa Andra, que foram muito bem, me surpreenderam. É isso aí. É o povo cara de leão com ousadia, com intrepidez, né? Onde nós temos essa ousadia e o amor também para ganharmos as almas, as vidas e fazermos aquilo que está no coração de Deus. É isso aí, olha, não saia daí. Eu tô com a massa, termina aqui, mas ainda tem muito mais pra você. Que Deus te abençoe muitíssimo.